Eu sou muito bonzinho, eu sou gentil, até que me pisem nos carros. Só tive filhos imprestáveis. Caio, filho do meu primeiro casamento, vive as turras com a minha mulher. Você nunca me tratou como mãe? Você não é minha mãe, Irene. Jair, Irene, não para de puxar brasa pro nosso filho, Daniel. Não é o que eu sempre digo, Antônio, o quanto ele é inteligente. Minha filha, Petra, essa só me dá desgosto mesmo. Eu reconheço meus problemas, mas é porque eu sou carente. Miss Darja Preta, é isso que você é. Você é viciada nisso, filha. Tá vendo? Preocupação eu tenho de sobra, mas problema mesmo é com essa tal de Aline querendo me enfrentar. Eu vou fazer as minhas tempos produzirem. Eu vou me tornar uma produtora rural até melhor que você. Pra ter muita coragem, você ainda vai pagar por cada palavra que você diz. Em maio, vai começar sua nova novela das nove. Um homem não pode ter paz no mundo? Melhor começar assim. Terra e paixão. A esperança é uma semente.